O que é André Novaes Oliveira? Meu nome é André Novaes Oliveira, trabalho com cinema há alguns anos, e geralmente nos filmes eu faço direção e escrevo roteiros. Mas dependendo dos outros filmes eu faço outras funções. Passei minha vida toda em contagem, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, de certa forma eles sempre influenciaram na coisa artística e tal, meus pais principalmente na coisa das músicas que eles gostavam. E meu irmão, que é mais velho que eu, sempre influenciou na coisa do cinema. Quando eu era adolescente eu me levava em festivais de cinema de Belo Horizonte, principalmente o festival de curtas de BH e o Indy. E eram festivais que eu gostava muito e eu comecei a ficar muito empolgado, indo nas sessões e tal, conversando com ele e tal. Ele me influenciava muito com outros filmes também. Eu lembro que ele falava muito de Spike Lee, que era um diretor que ele gostava, e eu acabei assistindo vários filmes dele também. E esses outros diretores. E em uma dessas edições desses festivais eu vi um panfleto da Escola Livre de Cinema, que é uma espécie de curso técnico de cinema que tem o Belo Horizonte. E eu me interessei em fazer assim e fiz durante um ano. Eu fiz esse curso de cinema na Escola Livre de Cinema. E eu lembro que eu pensei em fazer um curso superior de cinema, que estava começando lá em Belo Horizonte. Só que eu sempre tive vontade de fazer história. E aí eu escolhi fazer história mesmo. Só que quando eu comecei eu já estava produzindo alguns curtas e tal. Já estava na produtora já, na filme de plástico. E aí acabou que... Acabei conciliando essa coisa de cinema e história. E acabou que no curso de história eu fui muito para a área de pesquisa de história de cinema. Fiz trabalhos de monografia, quanto de bolsa de iniciação científica que eu ganhei e tal. E sobre cinema mineiro, né? E sobre o caso do Alberto Pratos Corrêa, no monografia, que é um cinema que eu sempre gostei. Eu fiz esse curso na Escola Livre de Cinema. E o Gabriel Martins, ele fez o curso também e a gente se conheceu lá. E eu fui assistente de fotografia e fiz assistente de outras funções também. Nos primeiros curtas que ele dirigiu na Escola. E a gente ficou conhecendo e conversando bastante, viramos amigos e tal. E depois do curso ele foi fazer o curso de cinema da UNA, né? Que estava começando na época. E aí ele conheceu o Maurino Martins. E eles, em conversas assim, eles descobriram que eles moravam em contagem em bairros bem próximos, assim, um do outro. E o Gabriel sabia que eu morava em contagem também, né? Aí reuniu nós três, assim, e pensando nessa coisa de formar filme de plástico, né? E isso foi em 2009. E um pouco mais à frente, o Thiago Macedo Corrêa, que é o produtor executivo da produtora, assim, entrou, assim, e aí a gente fez a coisa de ter CNPJ e tal. Mas começou nós três e agora somos nós quatro, assim, e várias outras pessoas trabalham com a gente. Na filme de plástico, a gente, atualmente, assim, a gente está fazendo só cinema mesmo. Bem no começo, assim, a gente fez alguns vídeos institucionais, assim, né? Só que a nossa intenção era sempre fazer cinema mesmo, né? E tal, e a gente foi nesse caminho até hoje, assim. Nós três, assim, eu, o Gabriel e o Maurício, a gente sempre teve muitas ideias, assim, né? Fazer os filmes e tal. E no começo era isso, né? As ideias, muitas das ideias eram coisas simples de serem executadas, né? E quando entrou o Thiago Macedo Corrêa, isso deu uma força pra gente tentar outros projetos também. Com uma estrutura maior e tal, né? E hoje em dia, a gente... Então é isso, né? No começo, a gente fazia a maioria dos filmes sem grana, assim, infelizmente, sem pagar a equipe, porque precisa muito, né? E tal. Só que, ultimamente, a gente tem conseguido ganhar alguns editais pra pagar, né? Aí é isso, tem essa dificuldade, em menos geral, de editais, assim, que existiam, só que agora estão meio sem saber que existem ou não e tal, né? Só que, ultimamente, também a gente tem conseguido ganhar alguns editais federais também, né? Mas é isso, é a batalha de se viver disso, né? Todos nós estamos vivendo exclusivamente cinema, assim, mas é uma coisa muito difícil, né? E você fica pensando se vai ser só pra um momento mesmo ou não, né? E tal. Mas é isso, é a batalha que a gente tem. Quando eu não tô dirigindo e escrevendo, às vezes eu faço direção assistente e, às vezes, eu faço assistente de direção, assim, né? O Gabriel, quando não tá dirigindo, geralmente, ele não tá dirigindo e escrevendo, né? Geralmente, ele faz direção de fotografia e edita também, né? E o Maurílio, geralmente, quando não tá dirigindo e escrevendo, ele faz captação de áudio, né? Mas tem toda essa coisa, assim, de tentar fazer o máximo de coisas possíveis, tanto pra questão de sobrevivência mesmo, né? De tentar viver disso, assim. Trabalhar com atores, digamos, não profissionais, assim, Acho que surgiu de uma forma bem natural, assim, dentro da produtora, né? E até da direção em filmes de amigos próximos, assim, de BH e de outros lugares e tal. Porque é aquela coisa, assim, quando a gente... Nos nossos primeiros filmes, a gente se colocava nos filmes, né? Colocava pessoas próximas e tal. Então, é uma coisa que foi feita bem naturalmente, assim. E é uma coisa que se mantém, porque eu acho que, pra mim, assim, acaba que tem a ver com essa coisa do cotidiano, né? E não só da coisa do naturalismo mesmo, mas da coisa do cotidiano e da vida ali, de ter uma certa sinceridade ali, de mostrar pessoas dos lugares que a gente tá retratando e tal. Eu acho importante. Mas, também, eu acho interessante também a utilização de atores profissionais, digamos, atores de teatro, né? De televisão. Eu acho que a junção disso também é uma coisa que eu acho super interessante, assim. e que nós estamos trabalhando nos nossos trabalhos recentes, assim, e que a gente pretende, talvez, fazer isso em outros trabalhos também. Não tem uma certa preparação, assim. Tem... De certa forma, tem um pouco, assim, questões, assim, até que... Acho que são diferentes de filme pra filme, assim. Dependendo do filme, é... Acho que tem uma coisa que eu gosto muito de não... Não ter espaço pras pessoas que vão atuar, é... Ter uma coisa, assim, de decorar, né? Os diálogos e tal. Tem toda essa vontade, assim, de... De não deixar o texto muito duro, né? Nas favas e... Fazendo isso de uma forma que não... Às vezes não deixar o roteiro com a pessoa que vai atuar e tal, né? Acho que a coisa de ensaiar menos também, né? Que é uma coisa que foi pra um trabalho, mas não foi pro outro também e tal. E... E essa coisa, principalmente, de deixar as pessoas bem à vontade no set, assim, né? De... No caso da Volta na Quinta, por exemplo, Eu tive muita... Essa preocupação de ter uma equipe reduzida, né? Também porque a gente... O orçamento era pequeno, mas... Uma preocupação desde o início de... De não ter uma equipe muito grande E não ter uma parafernada muito grande de... De câmera, de fotografia e tal. Tanto pra não assustar os meus pais, no caso, no filme, né? Então, são coisas que a gente vai... Vai testando, assim, né? Então, servem pra... Mas podem servir pra outros, assim. E aí E aí E aí E aí E aí